Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, e aí, tudo bem com vocês por aí? Porque comigo, com o Marquinhos, com o Cara Preta 5, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus E Oncotor, Oncotor aqui na Espanha, na Nacional 121C, passando aqui pela cidadezinha de Monte Agudo Positiva operante, temperatura local, 30 graus, tá calor pra cauca É, 30 graletas na cacholeta, na muleira Céu aí, com nuvens, parcialmente nublado, olha aí que azarão antigo aí, tá abandonado E vamos aí passando aí pelas vilas espanholas Passamos ali por Tudela, mas não dá pra ver praticamente nada Olha aí o ciclista, devagarinho, devagarote, pra não derramar a água do carote dele Né Marquinhos? É Marquinhos? É Marquinhos, é isso mesmo hein Cuidado, tem que tomar cuidado pra não derramar a água do carote aí do ciclista aqui Aí dá problema hein, aí dá BO hein Aí dá BO grosso, já deu sinal Marquinhos Vambora, vambora Pronto, pronto, já tá Marquinhos, já tá Muito cuidado nessa hora hein É isso mesmo Marquinhos, tem que tomar muito cuidado nessa hora Tem que respeitar o ciclista também hein minha gente É E ali também é um meio de transporte Comunidade Aragón, província de Zaragoza Sória, 83 quilômetros Vamos passar lá em Sória Estamos aí a caminho de Guadalajara Ali próximo a Madrid Amanhã vamos descarregar lá Estamos aí a 2 horas e 56 minutos do cliente Mas vamos ficar aí numa área né, de serviço aí antes Acabei de tomar banho ali Numa área de serviço ali que eu esqueço o nome dela Além de tudo dela, tomei um banhoca lá 4 horas e 6 minutos da tarde Mais uma vilazita aí Olha, não vi, não sei se é o Monte Agudo ainda Acho que é o Monte Agudo ainda Média do cara preta 24.8 A cada 100 quilômetros né 24.8 litros a cada 100 quilômetros 29.5 litros consumidos E 120 quilômetros rodados Desde o último abastecimento Que foi ali em Pamplona Positivo e operante Vamos aí em seguida em frente Aqui pela N121 Estrada aí de... É simples né Mas boa de fazer Gostosa Não é pesada Solta mesmo aqui Até frente É Marquinha Aí dá pra pegar um bronze Você tá doido É Marquão aí Não tem jeito não Aí o bronze É garantido O bronze aqui é garantido Não tem jeito não Olha o aviário aqui Outro já vem ali com pisca alerta acesa Não sei por causa de que Esqueceu Esqueceu dos pisca alerta acesa Deve ser Ó Tem mais uma cidade ali à frente Será vamos passar no meio dela Ou se não Estratamento de esgoto aqui do lado À esquerda Plaquinha de 50 Aí Tarazona É o nome da cidade Tarazona Eu nem me lembro a última Eu nem sei se eu já passei nessa estrada Que eu falava pra ser verdade Se passei já tem muito tempo E eu não tô me recordando Prepare-se para entrar em uma rotatória A 800 metros Matilde Voz de Viluto Tá aí a falar Uma lombadinha aqui Só pra lá pro inglês ver Essa lombada Eeei Tarazona É Tarazona É o nome da cidade Viu? Não vai pensar bobeira aí não Eles viram lá a placa Camino de las torres Camino de las torres Ali ó a placa ali ó Camino de las torres Passa mesmo aqui no Parece o centrão né Passa Aí já vai pra esse casarão aqui olha Entre na rotatória Pegue a segunda saída Que chique né Eu sou fascinado com esses trem Esse casarão antigo É bonito Pegue a segunda saída Vamos aí A 300 metros Entre na rotatória E pegue a quarta saída Sim senhora Matilda Vamos esperar só o semáforo abrir Olha que bonito Esse prédio aqui ó Antigo também Parece que é uma igreja Avenida de Navarra Ali a placa Zaragoza Soria N122 Tudo muito apertado Caramba pá Isso devia ter uma Uma orbital aqui né Pra contornar essa cidade Se tem a Matilda Não me mandou pra lá não É Já viu Marquinhos Como é que é É Marquinhos Rapadura é doce Mas não é morro não hein Você tá doido Você tá doido A 250 metros Mantenha a direita Vamos aqui pra direita Então Matilde Dirija 86 km Ai ai Olha aí Ô Portuga 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 Silva Batista Os caroinhas aí É isso O Tarazona Vai ficar aqui Pelo retrovisor Pelo espelho Olha aí a placa Fim da Tarazona E vamos ver Qual vai ser a próxima Cidade Olha aí Aqui a esquerda Ah que legal Rapaz Já tem umas duas Os cachorrinhos ali E o pastor ali Tão pastorando As ovelhas Eita lugar bonito Olha aí Olha aí O tempo Nublou Assim tudo De repente Sol sai Que não sai Altitude Acho que eu não formei Altitude 998 metros De altitude Aqui Então Catim alto Olha aí Você sobe Depois fica plano Aqui Essa região Aqui Agora eu estou descendo E plano Logo ali a frente Tem uma serra Olha Olha Escasaram Tudo Tem mais de 300 anos É chique demais Patrimônio histórico Ele não pode Pôr a mão Naquilo não Aqui tem que cair E pôr sozinho Vem ali Um transporte especial Que será Será Descatavento Eólico Não sei O que é isso aí Não Não São Tipo Uns Uns contentores Pra fazer Tipo de escritório Alguma coisa assim Castil Ruiz É a próxima cidade Não é não É Mata Lebreiras Mata Lebreiras Mata Lebreiras Raul Mendes E Sandra Ali Olha Bacana Demais O que é isso aí Cáguo Mata Lebreiras Restaurante aí no final Até que eu tô a fim tomar um café já, viu 4 e 40 Temperatura caiu pra 23 graus Agora a pouco tava 30 Caiu 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 Mais um subidão Vamos aqui ultrapassar o trans Branca Português Scania nova também Vamos aqui Tá chegando aqui mais uma vila Essa parece que é bem pequenininha Aldéal Pozo Aldéal Pozo É isso aí o nome Aldéal Pozo Bem pequenininho Olha aí Essa casa é antiga Olha só Eu viajo nisso Esse canhão ajeitado aí A cegonha Acabou O Aldéal Pozo É isso aí meu povo Minha pova Tá aqui a cidade de Guadalajara Com esse maravilhoso Com esse maravilhoso Como diz lá o Nibart Maravilhoso Pôr do Sol Marcão aqui a procura De Uma área de serviço Pra ancorar aqui o Carapreta Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa por aqui Cidade de Guadalajara Chegando aí E estamos aqui a 11km Do cliente Apesar que eu já tomei banho Hoje também Se eu não achar Se eu não achar Uma área de serviço Aqui perto Eu durmo lá na porta do cliente Tem que estar lá 6 horas da manhã Marcão já tomou um banho Exo hoje Então tá tudo bom Que pôr do sol Bonita E menino Você tá doido Se eu não achar Vamos lá. O pessoal aí fazendo aqui a caminhada, a corridinha, aí ó, aí sim, aí eu dou valor e acho massa. Vamos lá. E já tá perto de Madrid, aí uns, sei lá, uns 50 quilômetros por aí de Madrid. E aí 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 Então é isso aí meu povo, minha pova, são com imagens aqui da cidade de Guadalajara na autoestrada A2 E aí 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 E aí